Música Conforme previsto por lei, a Secretaria de Estado da Fazenda apresenta um balanço quadrimestral das receitas referentes aos quatro últimos meses de 2021. O governo trouxe dados. Todos os números mostram um aumento na arrecadação e nos investimentos. Para se ter uma ideia, durante o ano passado a receita corrente líquida ficou em 31 bilhões de reais. E a receita líquida disponível em 22 bilhões. Nós não aumentamos impostos. Nós simplesmente estamos cobrando os impostos corretamente. Mas as receitas novas são receitas que vão ficar muitos anos aqui no Estado. Então nós podemos dizer que o Estado está no caminho certo. Nós vamos ter muitos recursos novos para investimentos. E o recurso de investimento, o que ele faz? Faz com que a economia gire novamente. Com mais recursos em caixa, o governo investiu mais. Na área da saúde foram 4,96 bilhões. Só no enfrentamento à Covid, mais de um bilhão. Na educação foram aplicados 27,44 bilhões. Ciência e tecnologia receberam mais de 451 milhões de reais. Quase 4,8 bilhões foram para a Previdência. E o desenvolvimento social, mais de 60 milhões de reais. Já a segurança pública e o sistema prisional receberam quase 4 bilhões. Os valores e a apresentação foram avaliados pelos parlamentares. A deputada Luciane Carbinati ponderou programas habitacionais, recursos para a educação e a correção de aposentadorias. Já o deputado Bruno Souza reforçou que o aumento da receita está atrelado à alta dos preços e, por isso, o Estado arrecadou mais. E lamentou que quem mais pagou foi o cidadão, mesmo sem o aumento de percentuais dos impostos. Após as explanações, o presidente da comissão avaliou o relatório da Secretaria de Estado da Fazenda. A receita do Estado foi excepcional. Foi bem melhor do que a de 2020. Razão pela qual o Estado hoje está tendo condições financeiras de fazer vultosos investimentos. Não só em infraestrutura estadual, mas também, sobretudo, na transferência voluntária para os municípios. Obrigado. 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 Obrigado.